Existe um Deus no céu Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a guerra e faz cansar o inimigo Jeová, Deus de vida, de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz as nuvens descer, faz a água subir E se Ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega um homem sem Deus e derrama um são O Seu braço é capaz de parar um trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Jeová, Deus de vida, Deus de vida, de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de glória Vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, faz profeta entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se Ele soprar, faz o inferno explodir Ele sempre resolve sem ter reunião Pega um homem sem Deus e derrama um som O Seu braço é capaz de parar um trovão Esse é o Deus dos deuses, meu irmão